Nossa história Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria ter que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia, no mar Queria tanto com você Uma aventura toda madrugada Senhora marcada Sem limite pra amar Não deixa Esse nosso doce cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Olharam um beijo e mais Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria ter que você fizesse parte da minha loucura No carro, no carro, na rua, na areia, no mar Queria ter que você fizesse parte da minha loucura Queria estar com você uma aventura toda madrugada Não deixe esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita a subidifesa essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Colhar um beijimã A CIDADE NO BRASIL